Seja pecador Mais pecado, mais pecado Mais horror e mais horror Filho, acorda dessa morte Já não sejas pecador Filho, acorda dessa morte Já não sejas pecador Façam vezes, façam anos Sei que busque seu Senhor Como um dia para o outro Assim morre o pecador Como um dia para o outro Assim morre o pecador Minha altura repetida